Porque agora a gente vai ao vivo para Brasília, onde o governo entrega nova regra fiscal ao Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fala nesse momento. Vamos assistir. Até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem, dá um debate tranquilo num tema que você passaria aí, mais ou menos, quase que 15 dias discutindo diariamente com amplo acesso a todos os meios de comunicação. O presidente, o nome do caldo de cajada é um nome? Não, aí nós não vamos antever problemas. As polêmicas ou as situações de discussão interna caberão aos partidos políticos. Não cabe agora, a gente está procurando dificuldades. Vamos tratar com tranquilidade, com transparência, muita discussão e franqueza no que a gente quer. As linhas mestras foram traçadas, elas estão compatíveis e nós esperamos entregar a melhor lei possível para estabilizar esse momento de muita inquietude no Brasil com relação a essas versões que são criadas. Não, essas versões, é isso. A gente discutia com o ministro Haddad. A princípio, o que está fora da regra endureceu no que é constitucional. Então, não há, no acompanhamento do governo e do Ministério da Fazenda, nenhum gasto fora da regra que ele já não existisse, que não tivesse sido endurecido. Nós vamos tratar, é importante que vocês tenham isso e repercutam isso com muita naturalidade. Nós vamos tratar com muita transparência, debate amplo, discussão franca, está certo? E com a tranquilidade que esse texto deve ter, por obrigação, mais de 308 votos pelo menos. O quórum constitucional dele é 257, mas nós vamos procurar apoio acima do quórum constitucional. Presidente, o senhor, embora seja uma discussão de Estado, o senhor acha, avalia que essa dificuldade do governo de formar uma base pode atrapalhar, no arcabouço, não. E a reformação do Estado? Aí é outra questão também nacional e outros interesses vão dificultar ou facilitar. Vai depender da nossa competência em votar um arcabouço justo e de umas medidas saneadoras que sirvam de alicerce para ele. Se as medidas que servirão de alicerce para a manutenção de um arcabouço bom, correto, justo para o desenvolvimento do país, eu entendo que elas facilitarão a votação da reforma tributária. Elas anteciparão algumas discussões. Presidente, o fato do relator, possivelmente, ser um partido que não é da base do governo, se facilita ou dificulta a tramitação? Se o senhor achar que eu vou dificultar, o senhor acha que eu vou dificultar? Então, se o senhor não acha, eu também não acho. Presidente, o governo ainda não teve um grande teste no Congresso para medir a base. Como é que fica esse ambiente para a votação em tão contato na Fábio? Olha, a preocupação de formação de base não é do presidente da Câmara. A formação de base é uma atribuição e preocupação da Secretaria de Relações Institucionais, de quem faz a articulação política do governo, do líder do governo que está aqui do lado. A gente vai chegar no momento adequado, pensando no país, com tranquilidade para discutir e votar esses assuntos. Então, esse assunto que nós estamos a tratar hoje, gente, não vamos antecipar outras situações. Esse assunto é prático. Todo mundo está avanciando pelo arcabouço. O arcabouço chegou, está entregue na Câmara. Nós vamos nos dedicar a discuti-lo. Muito bem, está aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que vai se dedicar, junto ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, obviamente, que é a casa legislativa que ele preside, a discutir essa nova regra sobre receitas e despesas. O novo arcabouço fiscal que vem a substituir o teto de gastos e já foi tema aqui de debate nesse programa. Teve ali um momento de tensão que o repórter perguntou sobre criar dificuldades e o Arthur Lira virou para ele, se acha que eu vou criar dificuldades, encarando ali. Eu brinquei aqui na bancada que eu responderia que sim, porque, em geral, o Centrão cria dificuldades para vender facilidades e o governo precisa atender a diversas demandas ali no varejo a cada projeto que busca aprovar no Congresso Nacional. Vamos ver se vai ser assim também nesse, mas, obviamente, existe todo um consenso sobre a necessidade de uma nova regra fiscal, assim como da reforma tributária, por isso que são as duas pautas prioritárias do governo, aparentemente, nesse momento.